E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você é novo por aqui, aproveite, se inscreva, deixe seu like. Hoje nós vamos falar sobre o propulsor JP22 da Sansan. Tem esse carinha aqui. Esse propulsor é um propulsor de 600 litros hora com uma coluna de água de 1 metro de altura. É um excelente propulsor de baixo custo. E eu vou mostrar para vocês a construção de um filtro interno bem básico e bem barato. E ele vai te atender em um aquário até 100 litros com facilidade. Então segue o vídeo aí, valeu? Esse propulsor aqui é o propulsor submerso da Sansan, o JP22. Na americana, esse propulsor está saindo a 50 reais. Então eu comprei dois propulsores desse. Esse propulsor, ele vem com essa borrachinha. Essa borracha aqui, ele tem duas saídas. E essa borracha aqui serve para você fazer até um sump com ele. Com um aquário até 100 litros, ele vai te atender muito bem. A borracha de silicone para oxigenação. Isso aqui é a rede, para evitar que entre sujeiras maiores em contato com o impeller. Aqui o controlador de bolhas, que é ligado lá na borrachinha de silicone. E aqui o propulsor. Hoje, eu vou fazer um filtro interno com esse propulsor. Eu vou mostrar para vocês. Mas as possibilidades são muito grandes. Como eu disse, você pode usar ele como filtro interno. Você pode usar ele, olha só. Isso aqui é a plataformazinha de um filtro biológico, né? Se você tirar a torre, olha onde ele encaixa. Espera aí. Vou botar isso aqui. Olha para isso. Aqui você pode usar não só aquela tela original dele, como colocar o assoalho e ele vai filtrar. Vai ser outra barreira de filtragem. Principalmente se você for fazer como filtro externo. Então a água vai subir, vai passar pela filtragem externa e vai descer limpa. Essa é uma possibilidade. Ele tem... Isso aqui não é um regulador. Isso aqui é uma outra saída que está tampada. Está vendo? Essa saída que eu falei, tem duas saídas. Ele vem com essa tampinha aqui também. Que é a... Se você não quiser usar a saída de bolhas, você pode retirar. Vamos mudar de novo. Agora, olha a comparação. Esse aqui é o JP022. 600 litros hora. Ele tem uma elevação máxima de um metro de coluna d'água. Isso é bastante, tá? Agora, olha só a diferença. Essa aqui, ó. É... Esse aqui, esse aqui, ó. É o propulsor do Mijang. 1.700 litros hora. Você vê que ele é pequenininho. Parece até um motor de barco, né? Bacaninha mesmo. Então, em seguida, vocês vão ver ele operando... Um filtro interno, simples de fazer, tá? E que vai te atender muito bem. Uma coisa importante ao se fazer um filtro, é você lembrar que... Quanto menos manutenção ele tiver, melhor. Então, a ideia é fazer um filtro. Quando a gente pensa em fazer um filtro, nós mesmos, ao invés de comprar, é fazer um filtro que dê pouca manutenção. Que vai ter uma boa capacidade de filtragem e uma boa manutenção que você possa fazer de 15 em 15 dias, 10 em 10 dias ou até mais, tá? Dependendo do filtro. Se você fizer um Samp, vai demandar uma manutenção muito menor. Se você botar um filtro interno, você vai ter uma manutenção maior. Quer dizer, você vai ter que ir mais vezes limpar o filtro. Então, em seguida, eu vou mostrar o vídeo dele já operando, tá bom? Bom, tá aí, ó. Eu fiz o furo pra encaixe no propulsor. Tá vendo? Eu usei tesoura e faca, só pra lapidar aqui, lapidando. Essa furação, ela não pode ficar larga, não. Ela tem que dar pressão no encaixe no propulsor. Aqui ela é encaixada. Tá vendo? O encaixe tem que ter pressão. Na hora que você for encaixar, você tem que sentir dificuldade. Vai encaixar. Essa aqui é a primeira, é a segunda bateria, né? No caso, a primeira que vai ficar em contato lá com o piso. Então, nós vamos colocar toda essa mídia aqui de cerâmica nela. Tá aí, ó. Toda a mídia que tava aqui, ó. Toda, não falta uma ainda. Falta essa aqui. Toda a mídia que tava no pote, eu coloquei aqui. Agora, eu vou encaixar, fazer o primeiro encaixe. O que que tem que ser levado em conta? Que não basta você montar o filtro. Ele tem que ser fácil de limpeza depois. Entendeu? Então, às vezes a pessoa pega aqui, bota uma garrafa simplesmente, enche de perlom, bota outras mídias aqui, e na hora de limpar você fica numa situação difícil pra tirar a sujeira e a mídia daqui de dentro. Ou a material de filtragem, tá? Então, ó, eu preferi esse recipiente justamente porque a boca é maior, a altura é ideal pro aquário, e pode ser usado outro tubo, não precisa ser desse tamanho, essa embalagem que eu usei de ketchup e mostarda, pode ser maior, ou maiores ainda que esse. Mas é importante você pensar na hora que você for fazer esse filtro, que você vai ter que limpar ele, e você vai ter que criar uma condição favorável pra limpeza no futuro. Essa é a parte da filtragem mecânica. Eu já coloquei as espumas que eu tinha aqui, que eram espumas mais grossas. Coloquei um perlãozinho aqui, uma que eu posso até tirar no futuro, mas eu vou testar com ele. Eu também não quero criar muita... Eu não quero que o propulsor faça muita força, tá? E eu quero que a filtragem seja mais rápida. Então agora eu vou montar ele, e em seguida eu vou mostrar ele funcionando. A água do aquário tá suja, o aquário tá habitado nesse momento, os peixes vão ser removidos no futuro, mas eu vou montar ele agora e em seguida eu vou mostrar ele funcionar. Eu montei, tá? O aquáriozinho aqui tem uns 40 litros. O aquário já está habitado, né? Eu passei umas molinésias pra cá, já tem uma semana mais ou menos, tem uns gupes. Então é isso, gente. Funciona. Não tá causando nenhum movimento forte. Se você não regular ele, colocar no primeiro momento, ele vai, porque são 600 litros hora, num tanque, num aquáriozinho de 40 litros, movimenta muita água. Então o plástico é fácil de furar, fiz os furipontos de tesoura, e o suficiente, né? O redor pra que a água passe, né? E ele tá com sucesso aí, ó. Tá filtrando. Futuro eu posso mudar ali em cima, posso botar parte, uma partezinha de carvão ativo, carvão ativado, mas é isso, tá? Eu fiz uma montagem básica com esse propulsor, mas se você usar a tua imaginação, e eu já tenho vários projetos aqui na minha cabeça que dá pra fazer com um propulsor desse aqui, dá pra você fazer um esquema de filtragem melhor, até um pequeno SAMP com ele, ele tem uma força de elevação boa. Dá pra você usar a força total dele aí, e ele vai fazer um movimento brusco nessa água. Só que não é meu interesse. Eu não tenho interesse que haja muito movimento na água. O meu interesse é que filtre, movimente um pouco o oxigênio e mantenha a vida dentro do aquário. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo, como vocês viram, eu apresentei um propulsor com várias possibilidades, aí vai da imaginação de cada um. Caso você tenha gostado do nosso vídeo, deixe o seu like aí pra gente, inscrevam-se no canal, divulguem, porque a ideia é justamente essa, a gente propagar a ideia do faça você mesmo. E no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre uma doença que atinge muitos grupos, atinge as amireses, que é a tuberculose. Tá ok? Então até a próxima. Obrigado aí.